Fala comigo, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Vocês estão bem? Eu não sei se vocês estão bem, eu não sei se eu tava aparecendo aqui na tela Eu tô gravando o meu celular e ele tá virado pra mim, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo Eu não sei o que eu tô falando, mas então, rapaziada, eu espero muito que vocês estejam bem Eu espero de verdade, porque pra variar, eu não tô bem, eu nunca tô bem na minha vida Mas hoje eu não tô bem pelo simples motivo que eu fiquei jogando Fortnite até as 4 horas da manhã com meus amigos do Brasil Rapaziada, isso é uma merda, eu não indico isso pra ninguém Na verdade é que eu indico porque isso faz parte do pack da garotada que nasceu no século 90 Que nasceu com depressão, insônia e com AIDS E é isso aí, rapaziada, viva AIDS E eu acordei agora há pouco, tô com sono, não tomei banho, não fiz nada, velho Não tomei café nem nada, minha vida é uma merda, velho Eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida Mas então, rapaziada, esse não é o foco do vídeo O vídeo de hoje, na real, é uma bosta Eu tô dando segmento ao meu canal Que foi construído a partir de vídeo bosta Feito por uma pessoa ruim que tá cada dia pior E vocês tão vendo isso E se você tá assistindo esse vídeo até agora Ou se você acompanha todos os meus vídeos Mano, eu sinto lhe dizer Você é louco, você é doente como eu Porque esses meus vídeos são uma bosta, velho Eu tenho plena consciência disso Porque das coisas que eu falo aqui, ninguém consegue agregar nada na vida Eu não sei porque eu ainda consigo não fazer no vídeo Mas o vídeo de hoje é sobre verdades que a sociedade não aceita Eu falei que o vídeo era uma merda E eu tô falando de novo Se você tá aqui ainda, dá tempo de ir embora Mas antes de ir embora, deixa o like, comenta, compartilha E se inscreve no canal Manda lá pro seu avô, fala Avô, na moral, deixa no loop aí no computador Pra ficar assistindo aí, deixa no mood Pra só dar visualização pra ele, porque ele merece Na real que eu não mereço Mas... valeu A primeira verdade que a sociedade não aceita É que Todd e Nescau é a mesma coisa Eles são bons quanto Nesquik Que é o único que eu achei aqui Na real que eu achei Todd aqui também Só que o Todd tava quanto? Tava 4 conto, viado 4 conto, 300 gramas de Todd na Inglaterra Meu peru pequeno que eu vou comprar isso Mas então, o que eu tava falando Todd e Nescau são as mesmas coisas Até o achocolatado do Carrefour é a mesma coisa que Todd e Nescau A única diferença é que você precisa colocar um quilo de arroz Mas... arroz? Não tô falando, rapaziada Porque minha cabeça não trabalha do jeito certo Mas é isso daí É tudo a mesma coisa Ai, mas Nescau Se você colocar uma colherzinha só Que ele já fica preto Muito mais gostoso Ó, preto não Marrom Gostoso é seu preconceito Eu vou te fazer uma proposta, meu amigo Você quer tomar cor? Faz contrato com a Coral Com a Luxcolor Da pintura da tinta inteligente Aí sim você vai tomar cor Agora, se você quer tomar sabor Toma qualquer um E não enche meu saco, velho Segundo a verdade que ninguém aceita Dragon Ball é muito melhor que Naruto Não que Naruto seja ruim Mas Dragon Ball é muito melhor do que Naruto Eu nunca assisti Naruto Mas eu sei que Dragon Ball é melhor Nem mesmo Naruto tem 600 episódios Padrinho O BBB tá na 19ª edição E ainda assim continua sendo uma bosta O que eu tava falando do Dragon Ball É porque eu criei uma teoria Que é assim Um desenho é medido pelo nível de Satanás Que ele fala E o quanto a igreja odeia E o Dragon Ball sempre foi muito odiado pela igreja E só tinha o Mr. Satan Ou seja, o Dragon Ball vence O Dragon Ball tem o Mr. Satan 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 Só de falar esse nome Já me arrepia Por quê? Porque Mr. Satan É o capeta em pessoa Em forma de gente Terceira verdade Que essa daqui Na real é uma verdade Que o pobre não aceita O pobre sabe que é verdade Mas ele não aceita Porque pobre é pobre E pobre é um lixo Xiaomi 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 Sei lá como que fala o nome Dessa máquina De fazer ressonância magnética Ele não é melhor do que o iPhone Me desculpe o pessoal testemunha de Xiaomi Mas ele não é Ele não foi Ele não é E nunca vai ser melhor do que o iPhone Ele pode ser melhor que Samsung Pode ser melhor que Nokia Aí eu não posso falar nada Porque eu não tenho esses celulares ruins Não trabalho com Android Só trabalho com iOS Porque eu sou burguês safado Mas melhor do que o iPhone Ele não é Desculpa, velho Me desculpa muito Na real me desculpa o cacete Ele não é melhor Mas o meu Xiaomi Eu saio de casa 6 horas da manhã Com ele E volto às 10 da noite Tá com 80% de bateria É óbvio que ele vai durar mais bateria Você não usa Você pega o seu celular Tá lá Xiaomi Você fala Mano Eu não vou usar essa bosta Eu só vou usar pra ver hora E não faz nada com o celular E outra coisa Você tem fetiche por bateria Comprar uma de caminhão E você andando na rua Eu tenho o prazer De poder comprar uma Powerbank Pra poder recarregar meu iPhone 30 vezes no dia Só pra ficar usando Porque o celular é bom Eu tiro foto de tudo Eu tiro foto do chão sujo Da minha casa Porque o celular é bom E a câmera é boa Não gostou Margar as costas Quarto Grey's Anatomy É uma bosta É uma porcaria de uma série Eu nunca assisti Nem nunca vou assistir Não tem nem como Dissertar sobre isso Eu só vou falar É uma bosta Aí Ponto Quinto 51 é pinga Zoeira caramba Que é Palmeiras Respeita meu time 51 Mundial do meu Palmeiras O que não existe É duas Libertadores Com um Mundial só Na real falei errado O que não vale É dois Mundial Com uma Libertadores só Chupa curitia E por último rapaziada Pra esse vídeo acabar Pra esse vídeo não ficar muito chato Mais do que já tá Se alguém tá aqui até agora Eu desacredito Eu não estaria velho Eu não estaria aqui gravando Se não fosse minha cabeça Martelando Pra eu falar essas coisas E por último sexto É uma verdade que eu não aceito De jeito maneira nenhuma Eu não consigo digerir isso Nem com vodka Eu não bebo álcool Mas eu não consigo digerir isso Ficar não é namorar Se você só ficou com uma menina Uma, duas, três vezes Ela não é sua namorada Muito menos sua ex Eu não consigo admitir isso velho Eu sofro até hoje Na real que eu não sofro Eu só finjo que eu sofro Mas eu não consigo admitir E se algum amigo seu Fica com essa menina Ele não é talarico Ele não é nada velho Você não teve nada com a menina E isso daqui é uma dica De um homem feminista Nenhuma menina De nenhum homem As meninas são livres Pra serem o que quiser Homem é homem Mulher é mulher O estudo é diferente né Malandro toma a hora Sua voz te fala o pé É razão, nós é isso Tamo junto Que nós é do rap Mas então A menina não é sua parça Se algum amigo seu For ficar com ela Ele não vai ser o talarico da vez Agora Se você chegar no moleque E falar Mano Por favor Não fica com ela não Pô Eu criei um sentimento com ela Fiquei uma vez só Na moral Tô curtindo ela velho Tá tendo um relacionamento Tá tendo uma conectividade Minha com ela Ela com outros Por favor Não fica com ela não Aí se ele fica com ela Ele continua Não sendo o talarico Mas aí ele é otário Porque ele não liga pra você Aí ele só quer pegar Mini pau Vai engravidar a mini E vai falar que o filho é seu Você vai assumir Um filho do seu amigo Mas essa é a verdade Rapaziada Que ninguém aceita Eu não aceito Então ninguém aceita Porque eu sou a sociedade Eu faço o meu conjunto Eu sou filósofo E também tem aquela regra Aquela frase Que tá difundindo Que tá chegando a novos horizontes Se você não comeu Não é seu Mas isso aí rapaziada Esse foi o vídeo bosta de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Sensacional Que eu acabei de trazer pra vocês Com muita qualidade Deficativa Muito conhecimento Geológico E geográfico Da nossa sociedade brasileira Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Comenta Compartilha Manda aquele like Aquele nude lá Aquela teta pra mentira Tamo junto Tchau 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 Obrigado.